Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da sessão Guru dos Carros. Eu sou o César Tiso, idealizador inicialmente do blog e agora da sessão, que figura aí no nosso site no www.autu.com.br, também aqui no nosso canal no YouTube. Bom, eu coloco aí à sua disposição a minha experiência de mais de 10 anos na área do jornalismo automotivo para ajudar aí na sua escolha do próximo carro, seja novo, seminovo, hatch, sedã, SUV, enfim, o que você estiver pesquisando, é só você acessar lá o nosso site, o www.gurudoscarros.com.br, diretamente você já cai ali na nossa sessão, tem acesso às demais perguntas e respostas que eu já abordei e encontra também o formulário para enviar a sua questão aqui para mim. Eu recebo todas as questões, a demanda é grande, eu analiso ali, busco agrupar, geralmente seleciono uma ali com um tema mais constante ali que vem aparecendo nas perguntas e respondo. Então, caso você tenha alguma dúvida aí mais específica, é só ir ali no campo de busca, dentro da sessão, coloca ali o carro que você está de olho aí, que você está pesquisando e provavelmente você já deve encontrar alguma outra questão aí em que esse modelo foi abordado. Bom, eu gostaria de começar aqui o vídeo de hoje com uma questão enviada pelo Cristiano, que aborda aí um modelo ainda recente no mercado, muita gente está pesquisando, está gerando aí alguma dúvida aí mais constante para as pessoas, que envolve o Volkswagen Virtus. Bom, a dúvida do Cristiano é o seguinte, ele está de olho aí no sedã com o motor 1.0 TSI e o câmbio automático de seis marchas, a transmissão aí que cada vez é mais procurada pelo brasileiro, o nosso público aqui aderindo cada vez mais à transmissão automática. Mas, bom, o Cristiano, ele coloca a seguinte questão, dentro das opções aí do Volkswagen Virtus, ele falou se ele deve optar pelo modelo na versão Comfortline ou pagar bem mais e partir aí para topo de linha Highline. Bom, eu respondi para o Cristiano o seguinte, particularmente falando, eu já acho que para quem quer um Virtus automático, a versão Comfortline já entrega um bom conjunto. Aí na faixa de 73 mil reais, ele já conta com a central multimídia, que você pode, tem os sistemas aí Apple CarPlay e Android Auto, então você consegue usar aí vários aplicativos direto na central multimídia, graças ao seu smartphone, então você pode espelhar o Waze, por exemplo, para navegação, Google Maps, aí falando desses dois aplicativos para quem tem celular com sistema operacional Android. Então, você também já encontra ali trio elétrico, os principais equipamentos aí de conforto e segurança, com destaque também para os controles de tração e estabilidade, o Virtus que já conta aí também com quatro airbags de série. Então, eu acho que assim, o Virtus Comfortline já é um carro que está muito bem configurado. Eu acho que, é claro que ele tem um preço um pouco mais caro em relação aos demais sedas compactos, mas o Volkswagen acaba cobrando aí pelo maior nível aí tecnológico, do motor 1.0 TSI. O Virtus também é um projeto bem recente, tem uma plataforma moderna, um alto nível de segurança. Então, eu acho que, é claro que você também, o Cristiano pontua aqui também a questão dos opcionais, você tem o pacote mais completo ali para a versão Comfortline, você já consegue colocar ar-condicionado automático digital no carro, chave presencial, dentre outros recursos aí, elevando o preço para a casa dos 76 mil reais. Então, você tem uma elevação aí de cerca pouco mais de 3 mil reais, mas já fica com um carro bem completo. É claro que o Virtus Highline, ele tem o seu apelo principalmente para um público aí bem específico, que gosta mais de um nível aí de sofisticação, tecnologia embarcada maior. O destaque do Virtus Highline fica por conta aí da opção do painel digital, que você pode adquirir como um opcional. Você tem também a central multimídia mais elaborada e com navegação integrada, que conversa aí, entre aspas, com o painel digital. Então, você pode compartilhar as informações que são divididas entre as duas telas, no caso, no painel de instrumentos e na central multimídia. Você tem ali, só no Virtus Highline, você consegue o revestimento interno de couro opcional. Esse pacote está disponível só para a versão mais cara do Virtus. Consegue colocar rodas e liga leve em área 17. Mas são equipamentos, vamos dizer assim, que colaboram, aprimoram o visual do modelo, a questão de sofisticação, refinamento da cabine. Mas eu acho que o Virtus Comfortline já traz um conteúdo muito bom, muito interessante, como eu já disse, bem configurado aí para o sedã. Eu acho que ele traz o que se espera hoje de um carro moderno, em termos de conforto, tecnologia, conectividade. Então, eu acho ele uma proposta já bem interessante. Se fosse para escolher, eu pelo menos no momento, entre as versões aí do Virtus, eu ficaria pela, optaria pela Comfortline. Bom, a segunda questão já envolve aí hats menores, né? Foi enviada pelo Marcos. Ele coloca a seguinte questão. Na faixa aí de 60 mil reais, ele está em dúvida entre um Ford Fiesta, na versão SEL, ou um Volkswagen UP na versão Pepper. Eu achei bem interessante essa questão aqui enviada pelo Marcos. Particularmente o UP, ainda mais com o motor 1.0 TSI, é um carro que me agrada muito, eu acho um carro bem interessante. O motor 1.0 turbo cai muito bem para o UP, que tem uma concepção, uma proposta aí de ser um compacto, um subcompacto, vai, urbano, mais refinado, mais sofisticado, oferecendo um conjunto propulsor mais moderno, um tamanho aí, dimensões compactas para facilitar o uso na cidade. Mas eu acabei recomendando para o Marcos optar pelo Fiesta SEL, porque é inegável que se você vai gastar 60 mil reais em um hatch nessa faixa de preço, né? O Ford conta aí com um pacote de equipamentos muito melhor, sobretudo do ponto de vista da segurança, né? Porque na versão SEL, você já conta com os controles de tração e estabilidade. No UP Pepper, você tem só o controle de tração. Além disso, aí no Fiesta SEL, você também vai encontrar a central multimídia SYNC 3. No UP Pepper, você só tem um rádio, é convencional. Tudo bem que a Vox disponibiliza um sistema, um aplicativo, que você pode transformar o seu smartphone em uma espécie de central multimídia para o carro, mas é inegável que a peça aí no Fiesta SEL já venha uma central multimídia de fato no modelo. Eu noto aqui pela pergunta, pelos carros que o Marcos reuniu, que ele está em dúvida aí entre modelos com um apelo de esportividade um pouco maior, né? Nesse ponto, tanto o Fiesta SEL quanto o UP Pepper vão atender muito bem. O Fiesta é reconhecido por isso, ele tem uma boa posição de dirigir, um acerto dinâmico aí muito bem feito. É um carro muito agradável para quem gosta de dirigir também, né? Reitero aqui, o UP Pepper é um carro muito interessante, tem aí um nível de uma proposta bem interessante. É um carro que acaba sendo um pouco caro aí pelo que ele entrega, sobretudo quando a gente coloca aí ao lado de um modelo como o Fiesta na versão SEL. Então, por isso que eu acabei recomendando o Ford aí para o Marcos. Bom, a terceira e última questão aqui do vídeo de hoje foi enviada pelo Rodrigo. Lembrando, é só você acessar lá o www.gurudoscarros.com.br para encontrar ali o formulário e enviar a sua pergunta. Bom, o Rodrigo me enviou a seguinte questão. Ele está em dúvida aí entre SUVs na faixa de 100 mil reais. A dúvida dele recai por dois modelos da Hyundai. No caso, o Creta Sport ou o ix35. Bom, eu recomendei para o Rodrigo optar pelo Creta Sport nesse caso, porque é o seguinte, se a gente ficar ali na faixa de 100 mil reais, o ix35, você está falando de uma versão básica do SUV, da versão de entrada do modelo. Enquanto o Creta Sport já é aí quase uma das versões topo de linha do modelo. Claro que acima dela a gente tem a Prestige, mas o Creta Sport já está muito melhor equipado. Os destaques do Creta Sport. Bom, basicamente a gente tem aí, está falando do mesmo motor 2.0, 16 válvulas, o câmbio automático de seis marchas, só que no Creta Sport você já encontra o start-stop e os controles de tração e estabilidade. Esses recursos você só vai encontrar a partir do ix35 intermediário. Então a gente está falando de uma versão que já encosta nos 110 mil reais. Então você está falando de uma diferença em torno de 10%. Então já é algo a se considerar. Eu acho que o Creta Sport compartilha muitos atributos do ix35. Então um projeto interessante, uma construção sólida, um rodar confortável. No Creta você encontra um nível de espaço muito bom. É claro que o ix35 tem uma cabine maior, o porta-malas também. Mas o Creta Sport não fica devendo em nada. Seja aí para o uso familiar, é um carro que vai te atender com tranquilidade, com a vantagem de um nível aí de equipamento melhor. Então fica a resposta aí para o Rodrigo. Eu acho que vale a pena ele optar pelo Creta Sport. Bom, é isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje aqui da nossa sessão. Então reitero o convite aí para você acessar os nossos sites, o www.autu.com.br. Nosso portal aí que reúne notícias, testes, segredos do mercado automotivo. Dentro dele você encontra o Guru dos Carros, que você pode acessar diretamente também no www.gurudoscarros.com.br. É isso aí, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você ou quem está aí com uma dúvida parecida entre os modelos abordados aqui no vídeo de hoje. Convido você também a assistir aqui os demais materiais aí que você encontra no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.